A novinha me pediu pra eu falar no microfone Pra as coroas de plantão Toma conta do seu homem Por que se deixa ele solto A novinha come Agora eu quero ver vocês respondendo Por que se deixa ele solto Por que se deixa ele solto A novinha come Por que se deixa ele solto Come, 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 come Come, come, come A novinha come Come, 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 come A novinha come Come, 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 come Então te perguntei se não era perigoso Ela me respondeu assim É aí que é gostoso Dá pra onde? Gostoso 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 Passeiro Passeiro